Boa tarde, pessoal. Como já estamos todos nós gravando, né? Nesse momento, eu já peço para vocês colocarem no chat o nome completo de vocês, e o número de matrícula, tá? Bom, hoje a gente vai começar a nossa aula, inclusive ocorre um fato engraçado, tem gente que já está comentando que fazer videoaula é complicado. É, eu queria que vocês sentissem um pouco o aspecto dessa complicação, tá certo? E para o Fredson já está dando até uma percepção diferenciada, diferenciada sobre o que é fazer atividade com videoaula, tá? Nessa época, nesse contexto. Primeiro, boa tarde a todos e todas, né? Eu sei que muita gente ainda está chegando, né? Na turma para assistir a aula, tá? Mas eu sei que essa atividade já no começo das nossas atividades é para que vocês percebam a dificuldade que é a gente trabalhar com videoaulas. Diferente das aulas que a gente teve no começo, né? Do nosso curso, tá? Nós tivemos a aula introdutória, né? Boa tarde, Hilary. Nós tivemos a aula introdutória, tá? Que foi o contrato didático e foi aquela parte que a gente falou um pouco sobre a história da informática na educação, tá? Depois nós tivemos aulas sobre videoaulas, né? Uma introdução às videoaulas para que vocês chegassem nesse momento, tá? Para começar a produzir a videoaula, tá? Eu falei com o Fredson, inclusive, que essa atividade não seria apresentada hoje, só a semana que vem, tá? Só a semana que vem, para que vocês tivessem tempo de produção, sentissem toda a dificuldade de produção, tá? E já é uma das atividades do curso também. E também isso torna vocês aptos para amanhã ou depois se tornarem autônomos também para a produção de uma videoaula, seja numa aula particular, seja num contexto. Então, o prazo de entrega, tá? Da aula, da videoaula, tá? É no máximo na segunda-feira que vocês entregam para o Fredson, na segunda da semana que vem, para que a gente possa ver na terça-feira, tá certo? Então, na segunda da semana que vem, vocês entregam para o Fredson, tá? E apresentamos na terça, tá? Então, hoje a gente vai começar a discussão do curso, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos começar a discussão do curso sobre letramento digital, tá? Então, a discussão nossa hoje é sobre letramento digital. É uma aula que requer a atenção de todos vocês. Por incrível que pareça, ontem, né? Numa disciplina que tenho na pós-graduação, esse tema foi recorrente, tá certo? Nós trabalhamos também essa aula sobre letramento digital numa disciplina da pós-graduação que se chama Práticas Educativas Digitais, na qual a gente, na pós-graduação, discute os fenômenos digitais. E, para compreender esses fenômenos, eu preciso compreender os letramentos digitais que existem, tá? As possibilidades que existem, tá? Porque são 16 possibilidades, 16 tipos de letramento, e eles ainda se combinam em determinados contextos. Uma pessoa pode ter mais esse contexto do que outro, tá? Por exemplo, fazer a produção de vídeos, tá? É um tipo de letramento, faz parte de um tipo de letramento, que é o letramento midiático. Mas também pode fazer parte do letramento em código, tá? Então, a gente vai estar discutindo essas ações. Eu acho importante que vocês perguntem, porque hoje vai ser uma aula um pouco mais intensa, tá? Na qual a gente vai estar discutindo esses tipos de letramento em relação à realidade, tá? Então, lá pelas três horas, três e meia, eu vou dar um intervalo para vocês, tá certo? E daí, depois, a gente retorna para poder fechar as nossas discussões, tá? Inclusive, os cachorros estão latindo agora, tá? Para contribuir com a aula, tá certo? Então, o livro com o qual nós vamos basear essa aula é esse livro chamado Letramentos Digitais, tá? De Dudley, de Dudley, Hockley e Pengrove, tá? Que são pesquisadores australianos, tá certo? Que, em 2016, fizeram essa publicação em língua portuguesa aqui no Brasil. Mas, desde 2012, eles têm sido referência conhecida no mundo sobre a discussão sobre letramento digital, tá certo? Essa referência aqui eu estou dando é um dos poucos livros que eu estou colocando a referência. Eu indico para vocês, quem queira se aprofundar na discussão, eu digo que quem quer trabalhar mesmo com letramento digital, pegue no Amazon, tá? Tem disponível essa discussão. Vocês podem também, pelos nomes dos pesquisadores, pesquisar também no Google e verificar outras produções que eles tenham sobre letramentos digitais. Uma outra referência é o trabalho da Ofélia, professora que trabalhou comigo no pós-doutorado dela sobre letramentos digitais. Ela usava essa referência quando ela fazia o pós-doutorado, tá? Então, nós fizemos uma série de três episódios, que uma parte do trabalho dela é o trabalho público, né? Então, fizemos uma discussão de três horas, tá? Em vídeo, aulas, tá? E está lá no canal do LabPan, tá certo? Está lá no canal do LabPan, é Ofélia Alencar, tá? Então, letramentos digitais, discursos contemporâneos em estudo, tá certo? Ok? Vamos avançar. Eu já coloquei a referência logo na frente para o pessoal já ter uma ideia clara do texto, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa saga pelos 16. letramentos digitais. Não se importa em que vez ou outra eu dou uma olhada um pouco mais para cá, porque eu tenho a televisão ali na Globo News, na qual se está passando a CPI, né? A CPI da Covid, tá? Então, é parte também desse processo dos letramentos também, tá? Olhando para essa charge que aí está, que foi produzida pelo Cato Lista Duque, cujo endereço está ali embaixo, tá? Essa charge, tá? Nós vemos, foi utilizado no Enem, tá? Daí a discussão é, vem aí o Laptop Popular. Daí a mãe do menino junto com o menino, tá? Uma situação de miséria, tá? E ela responde, calma, menino, o download do nosso almoço ainda não terminou, tá? Daí eu me lembro que na prova do Enem, eles perguntavam a que se refere esta charge, tá? Então, basicamente, uma questão que a gente precisa entender, tá? Que ela está sentada ali na rua, com um notebook, tá certo? Representando uma situação de miséria social, mas também de miséria digital, tá? E já se referindo à questão da fome, tá? Por incrível que pareça, essa charge se tornou profética, porque hoje boa parte de vocês, eu creio que pedem alimentação pelo iFood, né? Pedem boa parte, por exemplo, aqui a gente pede geralmente as coisas para poder fazer o nosso café da manhã, tá? No mercadinho, tá? Que atende a delivery hoje, tá? Em função da pandemia, até o mercadinho, ele se vê obrigado a nos atender em delivery, né? Então, isso aqui se refere a esse processo. Nesse processo de inclusão, tá? Ou exclusão, a gente precisa pensar qual é o papel do digital no contexto novo, no contexto atual. E aí eu já coloco para vocês a seguinte definição, que é uma definição minha, se define por letramento digital, o modo como os indivíduos buscam conhecimentos e saberes por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação para favorecer sua autoaprendizagem, desenvolvendo a cultura digital com o pensamento reflexivo e meta-reflexivo, favorecendo a criatividade e inclusão social. O pensamento reflexivo é uma categoria que está muito presente na literatura de Paulo Freire, que fala que esse pensamento reflexivo pode ser análogo a você olhando num espelho, você vendo você, tá? Então, quando você vê, você toma atitudes, tá? Você faz procedimentos associados a esse pensamento reflexivo. É olhar para si mesmo, olhar para o próprio pensamento. é quando você se percebe muitas vezes machista, quando se percebe preconceituoso, quando se percebe cheio de falhas e tenta se corrigir, tá? Então, esse é o pensamento reflexivo. E o pensamento meta-reflexivo é aquele no qual Donald Schoen, ele dizia que nós olhamos, tá? para nós mesmos como se estivéssemos num espelho e tentamos também nos colocar no lugar do outro, tá? É um pensamento típico do professor, tá certo? Por exemplo, para preparar essa aula, eu tento me colocar no lugar de vocês, me colocar na percepção que vocês vão ter do conteúdo quando vocês o recebem, tá certo? E o Fredson, por exemplo, ele já está percebendo que a aula de hoje é um pouco diferente da aula de ontem, né? Favorecendo a criatividade, tá? Que com todo esse processo, você, com o letramento digital, favorece a criatividade e a inclusão social, tá? Porque antes de a gente pensar em inclusão digital, a gente tem que pensar que todo o processo inclusivo é parte da inclusão social. Se define, então, por letramento digital, o modo como os indivíduos buscam conhecimentos e saberes por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação para favorecer sua autoaprendizagem, desenvolver a cultura digital com pensamento reflexivo e meta reflexivo, favorecendo a criatividade e a inclusão social, tá? Então, essa é uma definição que a gente pode passar sobre o letramento digital. Não é somente a gente ser alfabetizado, tá? Você pode ser alfabetizado digitalmente e pode não ser letrado. Você pode saber fazer uma determinada ação e não entender o contexto do letramento digital. Tá certo? E vejam só, tá? Aqui temos três dimensões da educação digital. Tá certo? Então, eu posso falar que uma etapa é a etapa do ensino-aprendizagem da cultura digital. Eu creio que, de uma certa forma, todos vocês vão lidar com essa primeira etapa. Uma segunda etapa é a aprendizagem da tecnologia digital, tá? Então, por exemplo, na Turma da Noite, temos o Carlos, que é um estudante que já trabalhou com redes, ele trabalhou com o desenvolvimento de algumas ações que envolvem as tecnologias digitais. E nós temos também o pensamento computacional, tá? Como uma dessas atividades, tá? inclusive, Fredson, eu designei o Toinho para a semana que vem ele passar uma aula sobre letramento digital baseado na apresentação que vocês fizeram e lógica. Se você puder, pode participar com ele também, viu? É o trabalho da disciplina da disciplina do mestrado, tá certo? Então, basicamente, a gente vê aqui que a cultura digital ela se divide da seguinte forma, tá? Quando a gente aborda a cultura digital, as práticas culturais digitais, as práticas educativas digitais, nós temos a dimensão do letramento digital, da cidadania digital, como que você vai ser um cidadão digital, digital e da tecnologia e sociedade, tá? Já quando abordamos da perspectiva da tecnologia digital, nós temos a representação de dados, tá? Que vocês vão ver que essas representações são diversas, no letramento e informações, vocês vão perceber essa dinâmica e em outros letramentos também, essa questão da representação de dados é muito importante, tá? Rádio e software, tá? Que é uma outra dimensão, você conhecer os equipamentos, você conhecer o que é um notebook, o que é um netbook, o que é um pendrive, o que é um computador de mesa, o que é um HD, você conhecer o hardware e conhecer o software que permitem fazer funcionar tanto o equipamento digital, inclusive o celular, tá? Nós instalamos diversos recursos como antivírus para a gente poder utilizar nos celulares, a gente instala muitas vezes aplicações como editores de textos no nosso notebook, a gente que inclusive nos permite fazer vários trabalhos e a gente também tem estruturas de comunicação de rede, por exemplo, uma videoconferência é uma estrutura de comunicação de rede, vocês devem ter instalado o Google Meet para poder a gente ter essa aula, tá certo? Então, todo esse processo envolve as tecnologias digitais que elas variam muito com o tempo, tá? Elas variam muito, são sempre atualizadas, tá certo? E, por fim, o pensamento computacional, tá? Que é um tipo de pensamento, tá? No qual começa com reconhecimento de padrões. Daí você pode pensar que é só o uso da computação pela computação. Não, quando a gente fala de DNA, tá? Quando a gente fala das letrinhas do DNA, o AC, o GT, tá? Quando a gente está falando daquilo, a gente está falando de computação química, ou melhor, computação bioquímica, tá certo? No qual você tem um gene com três pares dessas letrinhas, constituindo um gene, e um gene atrás do outro, tá? Tendo 23 genes, você pode constituir N proteínas, tá certo? E essas proteínas constituem a variação de espécies animais que nós temos pelo mundo. E hoje a gente analisa isso pela forma da bioquímica, a gente percebe que a evolução é um processo de reconhecimento de padrões, tá certo? e é um processo computacional também, tá certo? É um processo computacional que tem, vamos dizer assim, um código diferente, tem uma linguagem diferente, tá? Então, isso tudo dá uma diferença de significações, tá certo? Quando a gente estuda Leninger, que era antigamente, o Papa da Bioquímica nos anos 90, a gente percebia a variação de coisas que poderíamos estar fazendo com a bioquímica, tá? E na própria bioquímica nós temos a área de bioinformática que tenta interpretar esses processos, tá? Nós também temos os processos de decomposição, tá? que nós, depois que percebemos o reconhecimento de padrões e organizamos os dados, nós precisamos às vezes decompor os dados, tá? Então, essa capacidade de decompor é a capacidade de separar em partes, tá? Está associado ao processo que envolve os algoritmos, que os algoritmos envolvem procedimentos, envolvem códigos, o código genético, tá? Ele pode ser estruturado em algoritmos, assim como o código de programação dos computadores, tá? E tem a abstração computacional que vive, tá? Que nos permite fazer as três coisas, tá? Reconhecer padrões, decomposição e estruturar em algoritmos, tá certo? Então, isso daí seriam as etapas da educação digital, tá? Eu, por exemplo, hoje, tenho muito do pensamento computacional, porque o pensamento computacional permite você ver outros conhecimentos dentro dessa parte do reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmos, abstração. Por exemplo, o professor Herbert, que é secretário de Educação em Sobral, eu estava comentando ontem, né? Que muito do sucesso que ele fez na área de educação foi devido a ele perceber essa estrutura, reconhecer os padrões do comportamento educacional de estudantes, professores e do corpo de funcionários lá em Sobral e estruturar primeiro um plano de carreira para os funcionários, estruturar, tá certo, as aulas de modo igualitário para todas as pessoas, dando oportunidade aos professores e fazendo toda essa abstração a partir de estatísticas, tá? Então, ele aplicou o uso das estatísticas, que é uma forma de abstração, a partir dos padrões que ele reconheceu, da decomposição desses padrões e dos algoritmos, dos procedimentos que ele criou em Sobral. Esse é o segredo do sucesso que ele está tendo como secretário de educação, afinal, ele é formato de física, tá? E eu posso falar sobre o Herbert porque ele foi um orientador, ele foi uma pessoa que foi um orientando PIBIC, tá? Tanto do professor Hermínio quanto o meu também, tá certo? Eu pude ver a carreira do Herbert durante quatro anos se desenvolvendo nesse processo, tá? nos anos 90, ele passando pelo centro de referência do professor e ele trabalhando esse pensamento computacional, tá? Então, a gente verifica isso. Bom, com efeito, podemos definir em linhas gerais o letramento digital com a capacidade de ler e escrever com as novas mídias. Isso envolve uma série de questões instigantes, porém, é importante reforçar que não há contraposição entre o letramento focado na leitura e na escrita e nos novos letramentos. A relação é de sobreposição e hibridismo, principalmente de prolongamento. Por exemplo, ao entrar numa conta de e-mail para criar uma mensagem, utilizamos a leitura e a escrita, que agora ocupam também o espaço digital. Até o século XX, até o século XX, a leitura e a escrita de texto eram básicas, fundamentais e, em certo sentido, suficientes para ser cidadão. o livro foi a expressão do projeto moderno. Para ser um cidadão pleno nos dias de hoje, há a necessidade de agregar aquelas competências, as habilidades que envolvem os letramentos digitais e estes encontram da internet seu símbolo, dando forma à sociedade em rede de que fala Manuel Castles. Então, aqui está a fonte da qual a gente tirou essa citação, é do Richard Romancini, que é doutor em comunicação e ele, trabalhando com comunicação, ele verifica a questão dos letramentos digitais e suas polêmicas hoje em dia nas redes sociais. Então, ele verifica muito do comportamento associado ao letramento. Então, comecemos. O primeiro letramento, é mais da minha época, o letramento impresso, consiste na criação e na compreensão da escrita online, envolve seus artefatos, as competências de leitura e escrita nos meios digitais, segundo Vinhau, Apude, Dudnei, Hockley e Pengro. Então, agora, daqui para frente, inclusive, vai aparecer várias vezes Vinhau, Apude, Dudnei, Hockley e Pengro, para poder não repetir eles toda vez, eu vou falar Vinhau, Etial, tá bom? que o Etial em latim significa e todos os colegas, tá certo? Então, aqui no caso, temos aqui a expressão do letramento impresso da época em que eu comecei a ter contato com os computadores nos anos 80 e nos anos 90. Então, o trabalho digital meu, como estudante de faculdade nos anos 90, se resumia, basicamente, a programar código ou escrever texto no notebook ou no computador de mesa e, geralmente, eu tinha estruturas como isso, que faziam parte do digital, geralmente, um papel para fazer anotações dos comandos que eu descobria, dos procedimentos que eu descobria, um óculos para poder ver melhor, pelo que parece, o óculos ficou comigo, tá? Um lápis, tá? Um cafezinho e, geralmente, o espaço do e-mail, tá? que é também uma forma de impressão, tá? Então, nesse contexto aqui, nós tínhamos a impressora como uma tecnologia muito presente, tá? Todos nós tínhamos impressora dentro de casa, geralmente, aquela que fazia aquele barulho, que depois passou para a impressora laser, né? Que era uma coisa fantástica, mas, veja bem, eu tinha que diagramar na tela do computador a impressão, então, havia uma impressão na tela, tá? E essa preocupação com a diagramação, seja de um texto que eu fosse apresentar, se refere à apresentação, muitas vezes, de um slide também. Então, isso faz parte da cultura da impressão, tá? Então, veja a ideia de reproduzir uma ficha, tá? A ideia de colocar informações sobre o que eu vou apresentar, o local de apresentação e aqui o local onde eu apresento os conteúdos. Então, um pouco dessa influência veio desse letramento impresso. Aqui temos um letramento impresso, tá? Eu sei que é a aula 5 do curso de informática educativa, o assunto que eu vou discutir é o letramento digital, eu sei o código da disciplina, a duração da disciplina, videoconferência e sei a data também, tá? Porque aqui eu estou fazendo não só uma apresentação, mas uma videoaula para poder ser apresentado para vocês na próxima semana, para que vocês possam também se consultar nessa videoaula e verificar essa apresentação, tá? Alguma pergunta, pessoal? alguma pergunta? O Fredson vai me atualizando também no chat, caso vocês queiram fazer perguntas. Não, professor, por enquanto nenhum questionamento, viu? Pode prosseguir. Professor, eu queria saber a Yasmin. Tudo bem, Yasmin, quais são esses artefatos? Porque aqui está dizendo assim, consiste na criação e na compreensão da escrita online e envolve seus artefatos. quais são esses artefatos? Esses artefatos podem envolver a impressora, esses artefatos podem envolver um soft de slides como o LibreOffice, esses artefatos também implicam que eu possa transformar isso em PDF para vocês, tá? Uma máquina de slides, então, também. Esses artefatos envolvem o editor de texto, tá? Esses artefatos também envolvem outros diversos softwares para leitura e escrita, por exemplo. Tá? Aqui eu tenho o significado aqui de impressão no dicionário, mas eu tenho uma outra impressão, tá? É uma outra forma de impressão que eu tenho, inclusive estou procurando o termo impressão. Reprodução em papel de textos ou imagens com auxílio de impressora ou máquinas gráficas. Impressão de documento. Tá? Então, aqui está no dicionário online da língua portuguesa, tá? distio.com.br, tá? Se vocês procurarem lá impressão, temos, vamos dizer, essa definição. Não é só a imagem, mas é aquilo que nós visualizamos numa tela, tá? Para mim, pessoalmente, tá? Mas eu sou das antigas. É muito importante eu ter uma apresentação de aula, tá? tem professores, como, por exemplo, o Gerardo, muitos de vocês foram alunos do Gerardo, o Gerardo vai sentar e conversar com vocês, tá? A aula dele é de uma outra época em que a gente viveu, tá? No mundo digital, isso já faz parte do nosso letramento. A gente tem que preparar um material de apresentação para o estudante, para a gente se orientar e para os estudantes se orientarem também. Então, isso daí faz parte da cultura impressa, tá? Que envolvem imagens, envolvem textos impressos em papel também, que foram diagramados no computador, tá? Isso vai gerar uma nova forma de perceber, tá certo? o processo de impressão. Se você pensar que o processo de impressão trabalhava os tipos gráficos, tá? Numa impressora que nós chamávamos de Margarida, porque antes de eu trabalhar como professor, durante um bom tempo eu fui foca, tá? E o que é ser foca? É aprendiz de jornalismo, tá? Então, é o cara que é freelancer no jornalismo, é o cara que busca a notícia, tá? E como foca, uma coisa que eu aprendi nos anos 80 é que os jornais antigamente, tá? Não era tão fácil você fazer a impressão da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, as diversas páginas. Era muito difícil. então você tinha que combinar os tipos gráficos ao modo de Gutenberg, tá? E as fotografias, tá? Para poder formar, tá? Numa Margarida, que era um espaço onde você programava aquilo ali tudo, para receber uma fotografia num aparelho chamado Margarida, que era tipo uma xerox, tá? E ele ia produzir cada página, tá? Então, tinha que ter a medida na, tinha que ter a notícia na medida certa, porque se o jornal ele tinha 45 páginas, então você tinha que ter 45 páginas no jornal do dia seguinte e no jornal do outro dia. Então, se faltava notícia, você começava a inventar notícia, era isso que uma redação de jornal fazia, tá certo? Então, uma redação de jornal, tá? As pessoas, como tinham a página já delimitada, então tinha dia que você percebia que havia pouca notícia, você começava a inventar notícia de culinária, notícia de horóscopo, notícia de uma coisa ou de outra, e você percebia também que havia uma outra coisa, tá? Você tinha o poder de definir essas páginas até lá pelas duas da manhã, porque depois a Margarida ia rodar o jornal de 45 páginas. Se você percebesse um erro às duas horas, você tinha que parar a produção do jornal para o dia seguinte, tá? É por isso que nos interiores, né, o jornal da cidade tinha geralmente aquele dia de folga que era segunda-feira, tá? Até hoje ainda tem esse costume, tá certo? Então, isso acontecia muito nos jornais, tá? O sentido figurado de impressão consequência da influência de algo sobre os sentidos, tá? Sensação de causar boa impressão, tá? Então, nesse sentido, quando eu penso na boa impressão, pense primeiro na boa impressão que o texto ele devia ter a partir do jornal, tá? Você pode ler, Fredson, para mim, os comentários que foram feitos no chat? Hello, Fredson. Eu estou ouvindo, professor. Aqui não tem... Tem apenas um comentário que dá a Sara, uma pergunta, né? Ela diz que foi com essa invenção de notícias que surgiram as fofocas e as fake news. Tenho apenas a observação da Sara, por enquanto. É sim, é sim. A origem das fake news se deve à questão do tamanho do jornal. Quando não tinha notícia, vamos inventar notícia. Tem muito canal de jornalismo que foi nessa perspectiva, tá? Também. essa questão do vamos inventar. Eu tenho 45 minutos de tempo, então eu tenho que preencher com notícia. Então, por exemplo, esse menino que está sendo assassino agora, o Lázaro, né? Que teve até gente que falou uma besteira chamando de Lázaro Ramos, daí depois virou, não, é Lázaro Barbosa, né? Então, isso daí também virou notícia, até o erro vira notícia hoje em dia. Então, vejam só, essa questão toda, tá? Se deve a essa questão da cultura impressa, tá? Primeiro no jornal impresso, tá? Outra questão no sentido figurado, opinião que se baseia em hipóteses, palpite, tenho a impressão de que ele perderá o jogo, tá? Então, veja bem, a ideia da impressão, o termo impressão é um termo recente na nossa linguagem, tá? É um termo recente, é um termo que eu digo que faz parte do modernismo, tá certo? Então, está sendo utilizado pelo menos há uns 300 anos, porque tudo isso que envolve a impressora, tá? Vem de Gutenberg para cá, tá? Mas, veja só, se uma página de jornal, eu tinha que usar tipos gráficos para poder gerar a página, no computador é bem mais fácil de manipular. Eu posso, por exemplo, pegar uma fotografia e alterar o tamanho da imagem, eu posso ajustar isso, tá? Nós fazemos isso com constância, tá? E veja só, coisas que nós temos no digital, nós temos também a cultura impressa no seguinte sentido, antigamente, por exemplo, para escrever uma carta era um sufoco na máquina de escrever, tá? Então, vamos lá, você escrevia na máquina de escrever, eu errava uma determinada palavra, eu tirava daí todo o papel, macetava o papel, eu jogava fora, tá? Então, o que que acontecia quando você cometia um erro de língua portuguesa? Tá? Então, você tinha aquele material produzido sendo jogado fora. para nós, o uso dos computadores foi muito importante por conta de um conceito, o conceito de edição, tá? Porque, veja só, no computador, eu posso abrir o Word, eu posso digitar meu texto nele, eu posso salvar o texto, tá? e daí fechar o computador, depois ir namorar, tudo mais, e trabalhar, e fazer várias outras coisas, e depois eu retorno ao computador, eu abro aquele texto, e já começo a escrever de onde eu parei. Além disso, muitos textos passam a ser aproveitados, tá? Eu tive uma aluna na UES que fez um TCC chamado Ctrl-C, Ctrl-V, a arte de copiar trabalhos na internet, em 2004, tá? Ela verificando, vamos dizer assim, como o serviço que envolve impressão e editoração era utilizado para copiar trabalhos dela utilizando a internet, tá? Então, nós verificamos, inclusive, uma indústria que envolve vários professores em ascensão social, várias pessoas em começo de carreira, onde, por exemplo, as pessoas encomendavam o seu TCC, encomendavam dissertação de mestrado, encomendavam tese de doutorado, inclusive, tá? Então, havia todo um trabalho ali, tá? E eu lembro que, na época, foi, tipo assim, um escândalo apresentação do trabalho, tá? Dentro da própria universidade, nós temos, junto com as xerox, alguns desses locais, tá certo? Então, se a gente for olhar também na UFC, na avenida da universidade, tem locais que fazem esse serviço, fazem a digitação de trabalhos, mas fazem também trabalhos, tá? Era muito comum isso acontecer, tá? Uma vez, eu precisei conversar com um aluno quando eu percebi que houve num trabalho dele 65% de plágio. Utilizando um software antiplágio, eu verifiquei que ele havia plagiado, tá? Aproximadamente 65% do trabalho dele, tá? Então, não. Pois não? É considerado plágio só se a pessoa pegar, tipo assim, descaradamente, ela ir lá e copiar e colar, ou se a pessoa usar essa edição, ela ir no site, por exemplo, aí pega parte do assunto, só que quando ela coloca no texto dela, ela escreve com palavras diferentes, também é considerado plágio? Bom, uma discussão que você está fazendo aí é muito interessante. Por exemplo, nesse caso, no caso da impressão, tá? está citado a fonte, tá certo? Então, a partir do momento que está citado a fonte, tá? Por exemplo, eu coloco disseo.com.br, tá? barra impressão, a partir desse momento que você tem acesso a fonte de dados, é uma citação, tá certo? Você está citando, tá? Você tentar escrever também com as tuas palavras, tá? Porque existem dois tipos de citação. existe a citação literal, que quando a gente abre os parênteses, a gente coloca dentro dele a citação literal, tá? Ou temos a citação parcial, no qual a gente diz a fonte de quem a gente tirou, e a gente menciona com as nossas palavras, tá? O que é aquele trabalho. mas seja com a mesma palavra, tá? É plágio, ou seja, até com palavras diferentes, se a pessoa não citar a fonte, não colocar a bibliografia e o referencial, é plágio, tá certo? É plágio. Por isso que a gente já coloca, tá? Inclusive, por exemplo, eu cito o livro quando ele, vamos dizer, é essencial para a discussão, tá? Que a gente está fazendo, tá? Então, nesse caso, por exemplo, a apresentação é minha, tá? Mas as citações, ou seja, o conteúdo do trabalho, tá? Ele é de várias pessoas que a gente precisa reconhecer, tá certo? Então, nesse sentido, seja com a, seja a pessoa citando literalmente, ou se, ou ele cita com as suas palavras, é plágio, tá? Porque cai no plágio de ideias, tá? Inclusive, eu tenho um, eu tenho uma discussão que um aluno meu faz, o Luciano, tá? que ele discute direitos autorais, tá? Que é muito interessante, mas como ele está trabalhando esse semestre numa, numa empresa, né? Então, fica um pouco mais difícil a gente fazer essa discussão, tá certo? Mas, é plágio sim, tá? e plágio é crime, tá certo? Você pode ter até tempo de cadeia por esse tempo, tá certo? Então, por exemplo, outra aqui, questão que a gente pode falar, a Wikipédia, ela foi uma revolução em termos do uso do Wiki para estabelecer tá? a apresentação de texto, tá? Inclusive, muita gente copia trabalho da Wikipédia sem citar a Wikipédia, tá? E isso também pode ser considerado crime. Eu vejo muito aluno do ensino médio que não tem essa percepção, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente mostra o caso da Wikipédia, como funciona a impressão visual, tá? na tela, tá? Ela tem um formato específico, tá? Que é reconhecido no mundo todo. Você pode editar, eu tenho a conta da Wikipédia, você pode editar o código no Wiki, tá? E pode ver, inclusive, o histórico. Quando tem esse tipo de aviso aqui, o artigo ou sessão contém fontes no fim do texto, mas que não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. Ele está dizendo que pode ser esse artigo já um plágio, tá? Então, algumas marcas que estão aqui, elas plageiam também, tá certo? Acontece muito, por exemplo, de uma marca de um produto contratar um funcionário para poder criar o Wiki dele. Inclusive, softwares que a gente usa como software educativo criam o seu Wiki na Wikipédia ou criam o seu Wiki para o produto separado da Wikipédia, mas com um formato de impressão parecido da Wikipédia, tá? Alguma pergunta, gente? Professores, boa tarde, a Caritia, boa tarde, colegas. Boa tarde, Caritia. como isso, assim, como é que eu posso usar? Eu vou usar essa palavra, né? Mas é complicado, né? Até quando a gente chega na faculdade, porque a gente não é ensinado a pensar por si, a desenvolver um trabalho por si. Eu, no ensino médio, eu só tive um professor substituto, que era aluno da UFC, que disse, gente, vocês não podem estar entregando um trabalho retirado, copiado, colado, não, porque até então era comum e aceitável. Eu não colocar uma ideia, trazer só o que tinha nos sites. E a gente acaba por pensar, aí eu lanço essa pergunta para o senhor, né? Como a gente desenvolver essa mente, podemos dizer assim, produtiva, única, nossa, dentro da universidade? Porque, às vezes, eu me sinto assim, até sem saber, ou então, aquilo que eu penso, ah, já existe. É, assim, é uma coisa difícil ser pesquisador. É difícil ser pesquisador e, veja só, a mente nossa, ela não está pronta todo dia. Tem dias que eu também estou mal, tenho as dificuldades também de estabelecer o meu pensamento, tá? Então, todos nós temos e nunca vai sumir, nunca vai se estabelecer isso, realmente, Cleodson, leva muito tempo para se desenvolver boas ideias, tá? Leva muito tempo, tá? Mas eu peço a vocês, pelo bem da humanidade, pelo bem dos nossos alunos, que a gente evite fazer coisas como fazer cópias, porque ali a gente está na base da corrupção, sabe? Se ensina já princípios da corrupção. Eu via isso muito acontecendo, tá? No colégio, no colégio do meu filho, que era um colégio particular, tá? Então, o pessoal já fazendo isso, fazendo cópia, muitas vezes ele, uma vez ele foi lançar a mão dele nesse sentido, ele foi participar com uma equipe de alunos e eu pedi para ele, se o pessoal vai cometer plágio, você não participa dessa aula, você não participa com os teus alunos, ou com os teus alunos, não, com os teus colegas, tá? Ele chorou para caramba, mas ele me disse há umas semanas atrás que foi importante para ele. coisa que a gente faz com o pai que a gente acha que não é importante, mas foi importante. sinto muito saudade dele nessa pandemia, desculpa, tá? Mas é algo de bom conseguir ensinar. bom, vamos lá para o outro letramento. Letramento em SMS. Habilidade no uso do internetês. com eficiência segundo Vinhau et al, tá? Então, a gente vê essa habilidade no uso do internetês quando a gente vê um diálogo como esse. Pai, me empresta 50 reais. Você acha que dinheiro nasce em árvore? Dinheiro é feito do quê? Papel. E papel de onde? tá? Então, aqui, por exemplo, é um outro tipo de letramento, tá? O letramento em SMS é um outro tipo de letramento e, nesse letramento, no uso do internetês, o que seria esse uso do internetês? Quando você usa VC quando você está dialogando com alguém. Já é o uso do VC, o uso dos emoticons, tá? Todo esse processo faz parte do processo que envolve o letramento em SMS. Então, por exemplo, o SMS, ele já é parte o emoticons, por exemplo, já é parte integrante do texto de vocês. E se vocês apertarem, quem tiver no computador, o botão direito do mouse, tá? Vocês vão ver no menu que vai aparecer na parte de cima, emoticons, tá? E vocês podem enviar para as pessoas, inclusive numa videoconferência. tá? Então, isso faz parte do uso dessa... Exatamente. Exatamente, Caritinho. É esse uso. Tá certo? E o que é interessante é que você está quase em tempo real e você percebe que há a construção de um texto, de um diálogo, tá? No qual cada estrutura vai representar um determinado tempo diferente. Não é como se eu tivesse frente a frente com vocês falando ao mesmo tempo que vocês, tá? Então, nesse letramento em SMS, tá? Nós utilizamos o celular, mas, por exemplo, parte desse letramento em SMS está na videoconferência. Tá? Então, uma coisa que não foi muito elegante, eu peço até desculpa a vocês, é que bateu a saudade do meu filho. Né? Bateu a saudade do meu filho. Hoje, ele está fazendo o curso de música e a gente a cada duas semanas se vê porque a gente não pode ficar... a gente não pode ficar perto todo dia, né? Com essa questão do isolamento, tá? Então, é uma coisa da qual a gente sente saudade, tá? Então, vamos avançando. Letramento digital é isso, tá? Letramento em IP é texto, tá? Então, por exemplo, esse letramento aqui é o letramento que a gente tem ideia quando a gente lê textos. Geralmente, a gente pega um texto impresso, um livro, lê do começo e vai até o fim. A leitura do letramento em IP texto, ela vai para o canto, de repente, pega essa setinha aqui, volta para o mesmo canto, vai para o outro canto, tá? De repente, eu estou aqui, tá certo? Então, o letramento em IP texto é isso. É meio que a leitura de um mapa mental, tá? Então, como a gente tem um mapa mental, tá? Eu posso dizer coisas como, tá? Que eu relaciono a reflexão, a tomada de decisão, ao raciocínio lógico, que desenvolve construção do conhecimento que favorece a criatividade, a autonomia. E se eu inverter a seta aqui, e potencializa ambientes informáticos, tá? Então, veja bem, eu posso criar N frases diferentes com um mapa mental desses. Então, aqui nós temos um exemplo de hiperlink. Vocês já viram softwares que trabalham com mapas mentais, tá? Antes de eu trabalhar informática educativa na Faced, eu fui convidado pelo professor Júlio Wilson, que trabalha muito bem com mapas mentais. Até hoje em dia, ele trabalha com mapas mentais, tá? E com softwares que permitem desenvolver mapas mentais, tá? Então, o letramento em hipertexto é uma aptidão em usar os hiperlinks de modo eficaz, tá? Aqui, no caso, um exemplo é a Wikipédia, tá? Ela trabalha com esse letramento em hipertexto. Para quem não sabe, a parte azul são hipertextos, tá certo? E a leitura, muitas vezes, com hipertexto não é necessariamente linear. Eu começo a leitura aqui do hipertexto, daí eu já clico em Ted Nelson para poder saber quem é o Ted Nelson. Então, eu já sou remetido a um texto, a um outro texto diferente, tá? rolando Rolando Barros, daí eu clico aqui em Rolando Barros, é uma outra pessoa, tá? Assim como tudo que tem azul aqui são hipertextos, tá? Então, se eu quiser ir para a parte 4 aqui, para poder conhecer a parte 4, não tem problema nenhum, tá? É um tipo de leitura diferente, tá certo? eu uso os hipertextos com vocês quando eu faço, quando eu coloco uma fonte como um hiperlink à disposição de vocês, na apresentação em PDF que eu envio, tá certo? Tá? Então, é essa a aptidão. um outro tipo de letramento que nós temos aqui, tá? O letramento multimídia, implica no uso de diversas mídias na interpretação textual de qualidade segundo Vinhau et Então, por exemplo, aqui, nós temos aqui, essa moça aqui no chat, temos esse rapazinho aqui vendo um vídeo, talvez no YouTube, essa moça aqui mandando um e-mail, essa moça aqui conversando através da câmera digital, e muitas vezes esses letramentos estão associados aos jogos, aqui o joystick representando os jogos, tá? Ou representando a parte de áudio, fone de ouvido, tá? Ou representando aqui dispositivos móveis, tá? E tudo isso pode estar relacionado, tá certo? Então, quando nós produzimos uma videoaula, tá? Então, a gente tenta expressar o nosso pensamento, a gente tenta expressar as nossas ideias, tá? Aqui, mas vejam só, eu posso utilizar a videoaula, os elementos da videoaula para me comunicar com vocês, tá certo? Então, eu posso me comunicar com vocês, tá certo? E fazendo uma videoaula, eu faço também com que seja gravado esse momento, tá? O que é engraçado aqui é que se coloca, implica no uso diverso de mídias, na interpretação textual de qualidade, tá? Então, eu posso utilizar um video associado a um hiperlink que está num texto, tá? Então, esse video, ele vai ser um elemento a mais, tá? Na construção do texto, tá? Alguma pergunta, pessoal? Não, professor, por enquanto não, tudo normal aqui, pode ir. Professor, opa, subiu um. Pronto, é porque eu achei muito complexo esse, eu não entendi direito. Por exemplo, quando o professor passa um texto para a gente entender melhor a aula, né? Aí vai passar uma atividade, aí manda a gente ler um texto e pronto, eu vou usar o aplicativo que a gente usa lá das atividades. Quando o Fredson coloca, ele sempre coloca os slides da aula e o que é para a gente fazer. Aí, no caso, os slides da aula seria esse letramento multimídia? Sim, ele já seria parte desse letramento multimídia. Uma coisa que é importante a gente entender sobre a teoria dos letramentos digitais, que o Vinhal e Etial eles apresentam, é que os letramentos, às vezes, eles se misturam. Então, o letramento pode, pode sim, viu, Cleidson? Pode sim reduzir as fake news, tá? Fredson, você pode ler o que o Cleidson colocou no chat? Sim, professor, com certeza. Ele coloca aqui, professor, o letramento digital pode reduzir fake news e o analfabetismo funcional? Pode, pode sim, tá? O letramento digital, inclusive, é a gente saber como utilizar isso, como utilizar isso tudo, tá? inclusive, quando um menino está vendo um vídeo no YouTube, não se esqueça que ele está lendo, tá? Querendo ou não, é uma leitura, tá? E muitas vezes, aquele canal que apresenta o vídeo, ele pode não ser confiável, ele pode não ter fontes confiáveis, tá? Eu procuro colocar as fontes, por exemplo, disso aqui, tudo que, da imagem aqui que eu peguei, eu coloco a fonte aqui. Eu não posso usar imagens livremente, ou se não, eu vou desenhar, eu vou produzir a imagem, tá? Para poder ser o autor da imagem, tá? Quando você faz um gráfico, geralmente, você coloca num trabalho acadêmico, fonte própria, quando você produz uma tabela, quando você produz um quadro, quando você produz uma imagem, você coloca fonte própria, tá? Uma questão, viu, Caridia, que é muito importante, aqui, vocês estão vendo aqui na imagem, diversas mídias digitais, tá? Por exemplo, essa aqui é uma fita crâmia, que era utilizada na computação de grande forte, tá? Aqui é representação de vídeo, que é uma claquete, tá? Que é utilizado para você fazer o corte entre cenas, quando você está fazendo uma filmagem, tá? Aqui um tablet, aqui uma filmadora, uma filmadora semiprofissional, tá? o símbolo de play, o símbolo da câmera digital, tá? Hoje em dia, a gente não usa quase câmeras digitais desse jeito, mas o símbolo, ele ficou. Interpretar esses símbolos também é uma leitura multidigital. Webcam, né? É uma webcam, né? Sim. Então, veja só, tudo isso se associa hoje em dia, tá? Eu posso ter um link, por exemplo, para um podcast, tá? Daí muita gente fica, o que é um podcast? Tá? É um áudio, é um programa do teu narrador de rádio, aqui nos 95,5 do teu dial, tá? Então, um podcast é um programa digital, tem muita gente que ganha dinheiro, inclusive, tá? Produzindo podcast e não é fácil. Assim como fazer um vídeo digital, vocês estão vendo o quanto é difícil, um podcast é também uma dificuldade, tá certo? Então, esses diversos símbolos aqui são só alguns que expressam as mídias, tá? E aí eu faço algumas perguntas, tá? Quais as mídias que você mais usa? Tá? Como você usa as diversas mídias? Você as integra? Você as ajusta? Você as separa? Você faz um PowerPoint como esse aqui, uma apresentação de slides e você adapta a mídia para você, tá? Então, veja só, agora nós estamos utilizando muito o elemento videoconferência. É uma mídia a mais também. Tá? Eu tenho que me preocupar com uma coisa, eu gasto geralmente dois gigas com a gravação, tá? Isso vai passar pela Dani, que é uma aluna que trabalhou com a questão do vídeo, tá? Trabalhou com videoaulas e a Dani vai fazer a edição dessa gravação. Colocar num formato MP4, que aqui o formato é AVI, fica muito grande, tá? Então, isso aqui, vamos dizer, para chegar ao produto, tá? A aula exige uma série de trabalhos, tá certo? E uma coisa importante, como a gente integra essas essas mídias e como a gente também as diferencia quando a gente quer diferenciar. Então, essa habilidade, um aluno nosso pode ter, tá? Uma pessoa que cria um canal de vídeo no YouTube, tá? Muitas pessoas, a gente percebe que desenvolvem um canal de vídeo, tá? Então, a gente já percebe que já tem uma habilidade. Muitos jovens já trabalham nessa perspectiva, tá certo? então, por exemplo, por que um aluno uma vez de pós-graduação me perguntou, por que, professor, você faz os vídeos de aula longa? Os vídeos de aula longa são, inclusive, para ensinar os conteúdos de vídeos de aula curta, porque você vai saber diferenciar o que é um vídeo tutorial de um vídeo de grande, de longa duração, tá? A partir das aulas que a gente trabalha, tá certo? Então, por exemplo, eu recomendo para vocês, vocês querem fazer um vídeo para chamar atenção na internet? se você é bom em alguma coisa prática, faça um vídeo tutorial ou faça um conjunto de vídeos tutoriais para você ir lançando aos poucos no transcorrer das semanas, tá? Se você quer ensinar marcenaria para alguém, digamos que você domina a marcenaria, se você quer ensinar, tá? Você pode ensinar em vídeo aulas de curta duração, você pode ensinar em vídeo aulas de 10 minutos, você quer ensinar alguém a desenhar, tá? Você pode fazer em pequenas vídeo aulas, tá? Então, o mundo é aberto também para quem produz de modo multimídia, tá? E toda produção que nós temos hoje em dia na internet, de alguma forma, vai envolver uma produção multimídia, tá? Por exemplo, nessa poesia, vocês veem essa poesia como uma poesia multimídia? Tenho tanta informação do coronavírus no meu celular que ele nem vibra, mas, que ele nem vibra mais, lhe tosse. Tá? Então, de repente, eu posso fazer expressões como essa. E aí, a pergunta que fica quais as mídias que você mais usa, tá? Como que você as integra, como que você as diferencia, tá? Letramento em jogos digitais, tá? Se trata de um tipo de macro letramento, mas vamos fazer uma coisa, são 3 horas e 14 minutos. Eu vou dar 15 minutos para vocês irem tomar um café, tá? Para vocês irem ver alguma coisa, beber uma água, para a gente dar continuidade às ações, ok? Então, a gente volta 15h30, tá certo? Se tiverem questionamentos, já preparem os questionamentos, tá? Eu prometo que vocês não vão ver o professor chorando mais. Pessoal, são 15h30, vamos já retornando. Bom, eu coloquei, eu coloquei o significado de noob nesse link aqui, tá? Coloquei lá no WhatsApp do nosso, no grupo do WhatsApp, tá? E, basicamente, um noob, tá? É um iniciante, tá? Pode ser usado de forma ofensiva também, tá? Então, pode ser algo como burro, ignorante, tá? Pode ser nesse sentido, tá certo? A gente pode dizer que expressões como essa fazem parte do letramento digital, tá? Fazem parte do letramento de jogos digital. Se trata de um tipo de macro letramento, tá? pois se relaciona a outros letramentos. No que diz respeito aos objetivos do jogo, interações eficientes e modos de navegabilidade afins, relaciona-se aos processos individuais e coletivos, tá? A forma como a gente muitas vezes navega, tá? Num jogo, tá? ou até mesmo num drone, a navegabilidade muitas vezes, como a gente utiliza aquele espaço, tá? Então, isso tem a ver com o letramento em jogos digitais, tá certo? Tem a ver com esse tipo de letramento. Então, por exemplo, aqui nós temos no caso, tá? Os meninos usando dispositivos diferentes, né? Um utiliza a televisão, utiliza também a máscara de realidade virtual, tá? Utiliza também tá? os tablets, tá? Então, nesse caso, nós temos aí uma imagem, tá? De uma faculdade de São Paulo que trabalha a formação em jogos digitais, tá certo? Também, nós temos uma outra questão, o que é a gamificação. o letramento em jogos digitais se trata de um tipo de macro letramento, né? Como a gente diz, tá? Ele pode estar relacionado a outros letramentos, mas, por exemplo, a gamificação é um conceito muito importante no letramento em jogos digitais. O que que vocês consideram como gamificação? Já ouviram essa discussão nas áreas de trabalho ou de educação? Tá? Por exemplo, você sabia que o Uber ele usa um esquema que utiliza conceitos da gamificação competitiva? Tá? Então, você trabalha na perspectiva da gamificação. Tá certo? O tempo como o tempo de acesso às pessoas tem a ver com essa questão da gamificação. para o motorista que está tendo acesso ao app do Uber, ele vê a corrida que ele faz como algo competitivo. Então, ele tenta não correr muito, ficar entre... Ele tenta ficar entre 30 e 50 quilômetros agora, né? em algumas vias para poder chegar no tempo correto. Tá certo? Então, veja só, isso tudo, essas informações eu peguei com um Uber, tá? Que ele formava Uber. Como assim formava Uber? Ele tinha mais dois carros. Então, daí, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu formar as pessoas em aspectos da gamificação para que eles pudessem ser mais eficientes para poder ganhar mais dinheiro dentro da perspectiva do Uber. Tá? Isso daí, utilizar aspectos da gamificação em aplicativos de trabalho, também ocorre com o iFood, e também ocorre com outros aplicativos, como no Magazine Luiza, como no aplicativo das lojas americanas, tá? Então, você é convidado a entrar num ambiente que torna uma ação de trabalho parecida com um jogo. E a gamificação na educação? eu uso o exemplo do desafio SEBRAE. Tá? O desafio SEBRAE é um curso que forma os estudantes na área de administração. Ele é visto como um jogo competitivo. cada etapa é apresentado pelo desafio SEBRAE como uma etapa para a equipe simular uma determinada empresa em relação aos objetivos da empresa. Então, você pode também trabalhar na perspectiva de gamificação. um exemplo aqui que mistura um pouco o letramento pessoal com o letramento em jogos está na ideia do Second Life. O antigo Second Life. Você lá criava um avatar para poder participar de determinadas ações. inclusive havia uma professora que inclusive tem a ver com a faculdade de educação o nome dela se não me engano é Márcia que trabalhou na tese dela a questão da educação à distância sendo utilizada no Second Life. Então, o letramento pessoal nesse letramento se pode observar a eficácia nos objetivos individuais quanto a navegabilidade como exemplo. Por tal motivo se relaciona ao letramento em jogos digitais pois atende objetivos de um jogo e se trata da habilidade de atender necessidades bem pessoais quanto o ato de jogar o que configura certa habilidade prospectiva que pode ser desvelada conforme e segundo o vinhal. é teal. Então, aqui, por exemplo, nós temos, vamos dizer, a própria videoconferência dentro dessa perspectiva de letramento. Eu poderia, inclusive, fazer ou criar um determinado jogo. Poderia utilizar até o dado do RPG nesse jogo. poderíamos jogar para criar a melhor história, poderíamos criar várias coisas nessa perspectiva de gamificação. E, na videoconferência, dá para jogar. Dá para jogar mesmo. Se eu apresentar a minha imagem, aqui, eu posso me reunir com vocês e a gente cria objetivos comuns como se fosse um jogo. Existem categorias de jogo como jogos competitivos e os jogos cooperativos e colaborativos. Então, num jogo cooperativo, ou todo mundo ganha ou todo mundo pede ao efetuar determinadas tarefas. E, num jogo colaborativo, todo mundo trabalha junto em função de um objetivo comum. Porque eu posso cooperar com você, mas pode ser que essa cooperação não seja uma colaboração. um professor que trabalha muito bem essa perspectiva é o professor Marcos Teodorico, da Educação Física, que tem o Labríngeo. E, no Labríngeo, ele trabalha a perspectiva do jogo competitivo, do jogo cooperativo e do jogo colaborativo. Está certo? Então, nesse caso aqui, no letramento pessoal, nós também trabalhamos aspectos que envolvem o jogo. Por exemplo, um levantado de mão como esse, pode não parecer, mas pode entrar numa perspectiva de jogo. Eu vi uma situação muito engraçada esses dias atrás, porque, veja bem, o ambiente de videoconferência ele é baseado na ideia da videodramatização. Então, poderíamos criar personagens aqui e poderíamos fazer o levantado de mão primeiro, quem levanta a mão primeiro, como uma atitude competitiva dentro de uma atitude colaborativa. Está certo? Então, isso pode estar no cerne da questão que se coloca, de repente, a gente fazer a leitura de uma peça de teatro e fazer a representação nesse pequeno quadrinho, nessa peça de teatro. E, dentro dessa perspectiva, a gente pode utilizar, de repente, roupas que digam que personagem eu sou. Que digam que personagem eu sou. Está certo? E essas imagens sendo criadas por você mesmo. tá? Então, por exemplo, eu posso fazer como uma imagem como essa parte de uma narrativa, tá? Parte de uma narrativa dentro de um contexto específico. Ou poderia fazer através de catarsis, tá? Isso seria um jogo propriamente digital ou um jogo por videoconferência? É uma discussão que está tendo nesse momento. Porque há grupos, acredite ou não, que usam esse espaço para fazer um espaço de jogo. Tá certo? E também é um espaço de letramento pessoal. Tá? Quem já não participou de alguma festa comemorativa, tá? De um determinado grupo da faculdade, tá? por esse espaço. Tá certo? Então, é um pouco desse objetivo. Então, o letramento pessoal pega isso. Dentro do letramento pessoal, há outras questões também. Por exemplo, essa imagem foi extraída de um curso do SESC, no qual, nesse curso, surgiu um questionamento. Era um curso de moda. Tá? E boa parte dos avatares que estão aqui são personagens do jogo que são homens. Tá? que são homens que são gays. E aí surgiu uma discussão sobre o LGBT nesse curso. Esse curso foi um sucesso. Eles fizeram e produziram essas roupas para os seus respectivos avatares. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Um espaço de liberdade. Por exemplo, a gente vai ver daqui acho que uma ou duas aulas que as pessoas, por exemplo, podem se reunir para criar redes sociais e houve o caso de uma rede social que foi criada em São Francisco justamente em oposição ao Facebook que não queria admitir um grupo LGBT de São Francisco fazendo uma discussão. Então, eles saíram do Facebook e resolveram criar a sua própria rede social LGBT. Então, de repente, uma discussão de jogos digitais de letramento pessoal passou para essa dinâmica. Isso foi na época das eleições do Trump. Letramento móvel. Habilidade em ser comunicativo através da mobilidade em rede. Conforme Vinhal et al. pessoal, tá? Mas, tal mobilidade em rede poderia ser através da internet e das intranets. Vocês sabem o que é uma intranet? Hein, pessoal? É uma rede específica de uma determinada instituição. Tipo, a Secretaria de Saúde do Estado tem uma rede específica que do computador de casa a gente não consegue acessar. Só consegue acessar dos computadores da Secretaria porque eles têm uma configuração específica que permite entrar naquela rede. Perfeito. Quem é que falou? Eu queria saber. Sara Bandeira. Sara, perfeito. É isso uma intranet. Mas eu digo mais. Um Facebook é, de certa forma, uma intranet. Um Instagram é uma intranet. Um Bradesco também é uma intranet. Um Banco do Brasil é uma intranet. Então, nós vivemos entre internets e intranets. Essa sala é uma intranet também. O SIGA-A é uma intranet. Então, nós temos redes que são institucionais. Podem estar conectadas à internet ou não. Por exemplo, tem várias empresas de pequeno, médio e grande porte que funcionam em rede, mas não estão ligadas à internet. Está certo? Isso acontece muito com as empresas, por exemplo, de engenharia, que trabalham com projetos e fazem a troca desses arquivos na rede interna de produção. e tem algumas que a rede intranet tem contato com a rede internet. A internet mesmo, ela surgiu como uma intranet, surgiu através de um projeto chamado APANET em 1969. Então, o letramento móvel envolve as pessoas que têm essa habilidade em se comunicar através da mobilidade em rede, conforme Vinhal e o pessoal dele. Mas tal mobilidade em rede poderia ser através da internet ou intranet. Então, por exemplo, nós, professores da UFC, temos acesso a várias redes intranet. Nós temos acesso ao SEI, que é para o sistema público federal, temos acesso ao SIGA, que é para os alunos de pós-graduação, graduação e os professores, que também é uma intranet e é, ao mesmo tempo, um espaço em que eu posso disponibilizar material de aula, posso até fazer chat pelo SIGA. Tem acesso a outra rede intranet, que é a rede do Google Meet, que geralmente instituições como a UFC pagam para o Google Meet, inclusive uma coisa, viu, Fred? que eu estou tentando fazer, é uma alternativa ao Google Meet, mas como a UFC tem pagado pelo uso do Google Meet, então vamos utilizar, já está pago, tá? Mas será que a UFC vai poder utilizar isso? Até quando? Tá? Faço essa pergunta a vocês. Será que isso dá direito de vocês fazerem uma gravação? Então, não é uma rede gratuita, é do Google, tá certo? Pense que o Google é uma das empresas mais ricas do mundo, tá certo? O projeto de computadores militares que alguém citou agora há pouco, eu pude ler, é o projeto Apanet que eu mencionei, tá? Eram computadores militares, daí a Guerra Fria foi esfriando e daí eles passaram para a biblioteca de universidades, tá? Foi assim que foi surgindo a internet. Em 1994, para tirar esse peso da Guerra Fria, o Algor propôs que a rede internet fosse de uso público, aí surgiu a extensão .com em 1994, tá? Em 1997, já era uma rede de grande uso, e a internet até hoje ela não é regulamentada, ela é uma espécie de rede mundial, tá? É o World Wide Web, isso mesmo, o www. tá? Então, por enquanto, nós estamos tendo isso, mas muita gente tem falado sobre vamos regulamentar a rede para que nós não tenhamos o problema relativo às eleições do Brexit, às eleições do Donald Trump e às eleições do próprio Bolsonaro aqui no Brasil, tá? pois foi através, é engraçado que a questão, vamos dizer, foi feita dentro de uma intranet que se confunde com a internet para a maioria dos usuários, mas a internet está pagando pelo pato, tá? Uma discussão que nós tínhamos sobre a internet nos anos 90, tá? É que a internet ela deveria não ser nunca regulamentada, mas depois desse processo todo que passamos a ter na internet e na intranet do Facebook e também no WhatsApp, nós passamos a ter, vamos dizer, a questão das fake news que conduziram-nos para o desastre que está sendo a administração nesse exato momento, tá? Muita gente tem colocado a culpa na conta da internet, mas veja que várias redes intranet estão sendo utilizadas, tá? o Facebook é uma dessas redes. Então, por exemplo, nós temos aqui já o Facebook, o WhatsApp, tá? Nós temos várias redes que usam a internet, tá? Que geraram esse processo todo, tá? Por exemplo, o Zuckerman, que é o criador do Facebook, ele, inclusive, teve que passar pela Comissão Europeia, tá? E teve que explicar a situação do Brexit, a participação do Facebook, tá? O que é engraçado é que as pessoas confundem o Facebook como se fosse a internet. Há muita gente que só navega tá? no Facebook, tá? E agora nós estamos tendo uma pergunta interessante. Fredson, você poderia fazer a leitura das perguntas do chat? sim, professor, agora. Nós temos algumas afirmações, pergunta mesmo, nós temos aqui uma do Glaucio, professor, a internet pode dificultar uma possível ditadura? Aí ele coloca aqui, estão confundindo o WhatsApp com o site de notícias. sim, pode dificultar ou pode facilitar. Tá? A internet, como ela tinha sido criada originalmente, ela não com perspectiva tá? Do livre acesso a notícias no mundo todo. Tá certo? A perspectiva era outra. tá? Então, dentro dessa perspectiva na qual tem sido usado a internet na atualidade, dentro da perspectiva das pessoas usarem o Facebook, o WhatsApp, tá? Há essa possibilidade de confusão do WhatsApp com rede de notícias e do Facebook como se fosse todas as redes sociais. Mas, o mundo não se resume ao Facebook, ao WhatsApp ou outras redes sociais. Tá? É interessante esse letramento também, porque muita gente chega num restaurante, a primeira coisa que pergunta é qual é a senha da rede de vocês? Ou surge uma outra pergunta, temos internet? Tá? então as pessoas muitas vezes elas vão para uma mesa de bar e eu já vi a cena desse tipo das pessoas, tá? Elas ali com a mãozinha no celular, eu vi de repente uma cena muito louca na qual estava o pai, a mãe e os dois filhos e cada um na sua própria rede. ninguém nem se olhava, tá certo? Mas estavam ali, com o olho fixado ali, tá certo? É uma habilidade em se comunicar através da mobilidade em rede, tá? Essa mobilidade em rede veio muito com os tablets e também com os computadores móveis e os notebooks. Pode ser, Janaína, pode ser, de repente, a tua família. Então, a família da Janaína estava ali na comunicação, tá? A gente se comunica através de vários dispositivos, sejam eles computadores, sejam tablets, sejam notebooks, sejam notebooks, tá? Então, as pessoas, elas se comunicavam por essas redes, tá? Elas se comunicam desta forma, sem fio, desde 2009, porque antes a gente dependia de algum cabo. Na faculdade de educação, eu me lembro que antigamente você tinha que andar com um pequeno cabinho para poder fazer ligação, tá? Com a internet, tá? Depois nós começamos a ter roteadores que permitiam a comunicação sem fio, tá? E hoje nós temos uma situação meio complicada na facete, tá? Até antes da pandemia, a internet era muito lenta, porque a estrutura era dos anos 90, tá? eu me lembro que eu fui da comissão de informática, representando estudantes do mestrado e doutorado nos anos 2000, tá? Então, por exemplo, esse letramento móvel constitui essa habilidade em se comunicar, constitui você reconhecer os diversos recursos de acesso à internet e constitui o saber entrar e sair, navegar numa rede ou até mesmo invadir uma rede, tá certo? Por exemplo, ninguém parou para pensar que o Lázaro, do que está aparecendo muito na mídia, através dos celulares que ele pegou, ele está vendo todas as notícias do que está rolando e do que está acontecendo, e está vendo realmente como os apresentadores expõem as suas ideias, como a grande mídia comenta as coisas e, de repente, ele pode estar se mobilizando e se movendo conforme essa mídia passa informações para ele. Tá certo? ninguém parou para pensar nisso. Eu só vejo psicanalistas em programas como a Ana Maria Braga. Tá? E dentro dessa perspectiva, tá? Eu vou pedir para o Fredson ler mais um pouco chat e colocar coisa nova. Pronto, professor, estamos aqui. Nós temos de novidade aqui mais uma do Glass, né? Zygmunt Balma falava de uma modernidade líquida, realmente a internet nos tornou um produto, né? O questionamento que ele faz aqui. Interessante. Pois é. O Baltman, ele fala dessa questão e o conceito central dele, tá certo? É essa mobilidade líquida, tá certo? E isso se manifesta muito no letramento móvel, tá? Porque, por exemplo, dá para definir a posição em que você está, a colocação em que você está, tá? Então, muitas vezes, podem acontecer várias coisas através do letramento móvel, tá? É uma habilidade de comunicação, tá? que a gente muitas vezes, dentro de casa, a gente fica que nem essa moça aí, pensando em como acessar a rede, tá? Só para ter o simples acesso, tá? Quando eu procuro uma rede aqui, tem quatro ou cinco redes, tá? Aqui a minha volta, nesse momento, tá? Por quê? Porque a NET também, ela liberou o acesso à rede e a Claro também liberou acesso à rede, mas a Claro e a NET são uma empresa só, tá? Então, tem o acesso pela Claro, tem o acesso pela NET e tem a minha própria rede, tá? E está vinculado a conta da Claro e a conta da NET, tá? Então, isso pode significar um problema, pode ser que, às vezes, dependendo se eu for daqui para a sala, pode significar que o meu celular mude de rede, tá? Automaticamente, dependendo da velocidade da rede. E, de repente, eu caio numa rede pública como a Claro e os meus dados podem estar expostos, tá? Então, por isso eu preciso ter uma senha no meu celular para evitar esse tipo de prejuízo, tá? Para evitar que pessoas de fora tentem acessar o meu computador, apesar de toda vizinhança aqui ser de confiança, tá certo? Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades hoje em dia, tá? Você vai num restaurante, você vai num supermercado, você vai num determinado local com o celular. A minha esposa tentaram roubar o acesso de dados dela, tá? Próximo ao centro da cidade. Ela foi verificar questão de fazer óculos, tudo mais, tal, para mim, né? Isso já faz um tempo, não era nem a época da pandemia. aí ela passou num determinado local para pegar dinheiro num caixa eletrônica e daí tentaram acessar o computador dela e a conta dela. Então, tenham muita consciência desse tipo de acesso, tá? E é muito fácil a gente ser roubado nos dados estando em algum local, tá? De acesso público. Uma vez um professor da faculdade, eu me lembro, ele foi do shopping Benfica para almoçar com um colega dele, quando voltou, o celular dele foi clonado. Mas não havia segurança nenhuma no celular dele. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse aspecto. Isso faz parte do letramento móvel, tá? E o letramento em rede? Consiste em entender o funcionamento da rede internet, da rede intranet, assim como da internet móvel, tá? Então, é entender aspectos também da topologia de rede. topologia é o desenho da rede. Por exemplo, essa pessoa que está aqui, ela tem cinco contatos nessa rede, tá? Essa pessoa que está aqui, ó, ela tem quatro contatos e essa pessoa tem três contatos, tá? Daí a gente vai olhando esses contatos, qual pessoa tem a possibilidade de lançar um determinado vírus para atingir mais pessoas aqui nessa rede. Então, olhando pela topologia aqui, essa pessoa, ela pode contaminar as cinco outras pessoas, pelo menos, tá certo? Então, a gente passa a ver acesso, passa a ver o acesso que as pessoas têm. Da mesma forma que eu olho a rede deste modo, na sua topologia, eu poderia olhar um Facebook, poderia olhar um Instagram como rede também, tá? e analisar a sua relação entre os nós, que representam as pessoas, e os links, as ações, as relações que estão estabelecidas. Aí eu preciso entender o que a rede me permite fazer. Essa rede aqui, ela pode me permitir fazer várias coisas, tá? Sendo uma rede de comunicação, tá certo? Então, uma preocupação que a gente tem que ter. Vocês já pararam para olhar o que é um Facebook? Vocês já pararam para olhar o que é um Instagram? O que é um WhatsApp? Seguindo o conceito de rede? E por que essas redes se popularizaram tanto? o Facebook se propôs a ser uma rede de relacionamento. E hoje existe até um pacote de dados que você compra do Facebook para desenvolver aplicativos para o Facebook. o Instagram foi criado pelo Savarin, que é o sócio minoritário do Facebook, que ele era amigo do Zuckerman, tá? E depois eles deixaram de ser amigos. Então, o Instagram, quando ele saiu do Facebook, era um projeto dele. depois ele vendeu o Instagram para o Facebook, tá? Então, veja só, o Instagram, ele inicialmente começou como uma rede para você expressar as suas imagens, tá? Sejam fotografias, sejam desenhos, sejam quadros, tá? Então, a ideia era ser uma rede imagética, tá? Mas daí, com o tempo, mudou o uso instrumental e daí se passou a incentivar a ideia de ser uma vitrine virtual para venda e compra de produtos. Tá certo? Então, hoje é uma rede de compra e venda de produtos. Tá certo? Isso passa a ter um peso significativo. Tá? O Facebook também, ele tem um pequeno espaço ali para comercialização, mas é um espaço onde muita gente tem dado golpes, porque a segurança é mínima. No Instagram, você pode estabelecer uma segurança mais forte. E outra rede associada, tanto ao Facebook quanto ao Instagram, hoje é o Pinterest, que se propõe a ser um quadro de parede, onde você prega as coisas. Tá? Onde você coloca os teus interesses. Então, são três usos diferentes que redes sociais podem ter. Tá? Exatamente. Exatamente. Quem falou sobre ver o perfil da loja, eu gostaria de que o Fredson lesse para que fosse socializado para vocês? Eu posso ler, professor. É porque no Facebook tem lá aquela ferramenta marketplace, que é como se fosse uma grande loja. Só que a gente só vê os anúncios, a gente pode pesquisar ou aparecem uns sugeridos para a gente. Mas a gente só vê os anúncios, a gente só vê o produto, o valor do produto, se tem taxa, essas coisas. E no Instagram, a gente tem acesso ao perfil da loja, a gente segue a loja, fala diretamente com o vendedor da loja, vê os produtos, aí por isso que eu acho que transmite mais segurança. Perfeito. Uma outra coisa que, por exemplo, falaram sobre o Pinterest, né? Alguém falou sobre o Pinterest? Eu acho a ideia fenomenal ali. Há uma diferença dele com o Instagram, tá? Há uma diferença dele com o Instagram. Enquanto o Instagram faz esse papel de vitrine, tá? A ideia no Pinterest hoje não é só ser uma vitrine, mas é um quadro de interesses. Então, ali se mostra o que lhe interessa, tá? e quando você começa a ver os perfis de interesse das pessoas, que pode ser um perfil de interesse público ou privado, conforme a nossa escolha, você começa a ter ideia de como vender para aquela pessoa. Tá certo? Então, nesse sentido, eu acho que alguém falou aí sobre vender o Instagram, tá? O Pinterest é uma rede social que vende o Instagram e vende a si mesmo quando o quadro de qualificações. Tá? Vamos aqui adiante. Letramento e informação consiste na habilidade de, a partir de dados, obter significados que constituem informações, bem como pela manipulação das informações dos dados, obter conhecimentos que possam ser úteis na resolução dos problemas. Esse modo de letramento se relaciona com letramentos em pesquisa, em rede, entre outras formas, segundo o Vinal et al. Tá? Então, por exemplo, nesse letramento, coisas que eu tenho que perguntar. Antigamente, no processamento de dados, as pessoas definiam o que que são dados. São informações desorganizadas. E o que são informações? São dados organizados. Tá? Isso daí era parecido com o dilema de tostines. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho. quer dizer, a gente não conhecia nada, era redundante disso. Mas, eu fui entender o que significam dados já com a passagem do tempo. Os dados, tá? Nós temos acesso a eles o tempo todo. Vocês não estão aqui, por exemplo, eu estou esticando a minha mão aqui e aqui eu consigo sentir o vento do ventilador. Atingindo a minha mão. Então, na minha sala, eu tenho isso como um dado. Então, se eu colocar a minha mão aqui, eu não tenho acesso ao ventilador. Mas, se eu coloco a minha mão aqui, eu tenho acesso ao ventilador. Aqui eu tenho acesso ao ventilador. Aqui eu tenho acesso ao ventilador e pronto. Tá? Então, eu estou falando sobre dados aos quais eu tenho acesso pelo sentido do toque. Tá certo? Pelo sentido da visão. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho acesso às cores. Por exemplo, eu posso até mudar com esse movimento. Olha como a cor modifica nessa sala. Por que isso acontece? alguém tem uma ideia? Por que que acontece essa variação na luz? Tá? A câmera do celular, ela faz uma coisa muito engraçada. Ela se adapta a você. Então, como a luz do celular se adapta a nós, então eu posso presumir que vocês não estão vendo a situação real. Até a sombra do meu corpo pode afetar a luz do celular. Tá? Então, a quantidade de luz que é apresentada a vocês, ainda que sejam em milhões de cores, é finita. e a quantidade de cores que eu vejo aqui é diferente da quantidade de cores que eu tenho aí. Sem falar, por exemplo, da minha voz. Tá certo? Vocês não podem entender, talvez, detalhes da minha voz. E, geralmente, quando eu ouço uma gravação, é diferente da minha fala presencial. Tá? Esses são os dados. são informações, são dados, tá? Essa categoria de coisas que a gente pega. Mas aí, quando se tornam informação? Quando começam a fazer sentido. A variação de luz, eu recebo. Mas eu começo a dar sentido aos dados quando eu os organizo. tá? Então, por exemplo, um, cinco, sete, seis, quatro, três. Tá? Ou poderia organizá-los de modo crescente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete dados que eu organizei de modo crescente agora. Ou poderia organizar esses dados de modo decrescente. sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Tá? Então, vejam só. Os dados, eles podem ser quantificados. Tá? Ou qualificados conforme a região. Tá? Então, a minha mão aqui pega uma região, tá? Em que eu posso sentir o vento do ventilador. E eu posso tirar da região onde eu sinto isso. mas essa região geométrica eu posso quantificar como centro e a volta, tá? A vizinhança. Tá certo? Então, quando eu recebo esses dados, tá? Esses dados, eles necessariamente não têm significado, mas passam a ter significado, tá? A partir da organização deles. Tá? Vários dados passam pela gente todo dia de modo infinito. Vários dados. Por exemplo, temperatura. Tá? Então, eu vou coletando num horário, num outro horário, num outro horário, então eu vou perceber que a temperatura de um espaço varia em função do tempo. Tá? E essa variação em função do tempo se dá em função das estações do ano. Tá? Então, daí eu vou ver que vai estar no horário 20, 21, 22, 23, 22, 23, 23, posso ir coletando isso, mas à medida que eu vou organizando esses dados ou tabulando esses dados, eu vou obtendo informações. E essas informações, o que é que me permite? Permitem-me processar conhecimentos. Tá? Então, eu processo conhecimentos entendendo o que que a informação da temperatura pode me fazer obter no transcorrer do tempo. Então, eu percebo que de manhã a temperatura é menor e vai chegando, e vamos chegando ao meio-dia, a temperatura é maior. Quando chega a uma da tarde, a temperatura é alta até duas horas da tarde, porque o material desse quarto segura um pouco da temperatura. Mas a partir das três horas da tarde, a partir das dezesseis horas, essa temperatura começa a baixar novamente e daí nós estamos entrando na noite. então eu consigo perceber que a variação de temperatura tem a ver com o ciclo do sol pelo qual passa a casa. Eu posso até definir o leste e oeste da casa a partir de gráficos. Isso é o conhecimento que eu obtenho a partir de dados e informações. Mas o que que é o saber? É quando eu consigo discutir com outros pares da mesma área que eu, quando eu consigo transmitir isso a partir de uma linguagem. Então, vejam só, eu estou transferindo esses dados para vocês institucionalmente a partir do canal da aula, que é uma estrutura que faz parte do saber que é constituído. porque o saber ele é socializado. O saber ele trabalha essa perspectiva. Está certo? Uma outra coisa, por exemplo, nesse quadrinho aqui que foi também apresentado no Enem, há duas velhinhas em frente a um caixa eletrônico. Daí, olha só, uma velhinha fala e agora, bicha, está mandando ler os códigos de barra. Ah, um fino, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. Daí a questão que é colocada abaixo, tá? Qual a dificuldade que as idosas têm? A deficiência de leitura no código de barras representa a falta de informação sobre letramento digital? Explique. Tá? É mais especificamente sobre o letramento e informação. Está certo? Obrigado, a gente interpreta. Tá? O... A charge, ela é do Frank, tá? De novo, e a fonte está ali colocada. Aí, qual a dificuldade da leitura? Tá? É o processamento de informação. E quais informações elas querem? Elas querem acessar o que o caixa eletrônico permite para elas. Isso tem acontecido também na leitura de código QR também, do QR Code, tá? Que foi desenvolvido há 25 anos atrás. tá? Então, por exemplo, o QR Code, muita gente chega para nós, pede, coloca o celular no QR Code. Muita gente não entende o que está sendo pedido ali. Tá? Muitas pessoas não compreendem o que está se pedindo com o QR Code. que, quando eu apontar o celular para lá, a partir de um programa de interpretação, eu tenha acesso a uma homepage, a alguma coisa que me permite ver o serviço do qual está sendo falado no QR Code. Tá? isso faz parte do letramento digital. Tá? Também. E a gente tem que, muitas vezes, ensinar a pessoa. Diga, Yasmin. Isso se encaixa também naquelas compras por aproximação, porque agora os cartões de crédito estão vindo com essa função, né? Exatamente. nem sabem como é que funciona e aí já tem muitos relatos de gente que foi roubada porque o cartão tem a aproximação e a pessoa não sabe tirar. Exatamente. O QR Code, inclusive, de alguns bancos, o QR Code não, a aproximação de cartão, inclusive, eles me mandaram um cartão do Banco do Brasil recentemente, tá? O cartão do Banco do Brasil, tá? Pode ser que, por aproximação, eu seja roubado, mas só que eu tenho que ir no banco para desativar a função, porque eu não desativo pelo aplicativo, só pelo caixa eletrônica. Eles fazem isso, inclusive, para dificultar o acesso, porque para eles é interessante para os bancos que você seja roubado. sabia disso? E é bem provável, porque não precisa nem a gente digitar a senha, só encosta na maquinha e o cartão passa. Se tiver limite, ele passa. É por uma questão, porque eles vendem o seguro do cartão. O seguro do cartão pode gerar, de repente, 50 mil reais na perda de 8 mil reais. E desses 50 mil reais, o banco consegue reter cerca de 20 mil reais. Era para você receber pelo seguro 70 ou 80 mil. Num roubo de 8 mil reais. o banco nunca perde. Eles arranjam uma forma de ganhar sempre. Então, no caso do Banco do Brasil, a ideia é essa. Está certo? É um serviço que eu, particularmente, não acho necessário. O serviço da aproximação. para mim, ainda não serve. Está certo? Mas, a compra por aproximação tem sido um roubo. Assim como o Pix, também representa para mim um golpe dos bancos e a gente tem que ter um letramento e informação para ter isso. Só para você ter ideia, esses dias atrás, um professor da faculdade, que a gente está produzindo um artigo junto, ele mandou para mim o código do Pix. Pensando assim, como você é o cara da informática, você vai acessar o Pix. Mas, veja bem, a conta dele é Banco do Brasil. Eu tenho a conta dele. Banco do Brasil para transferência Banco do Brasil não cobra taxa. Então, eu fiz a transferência para ele e ele daqui a pouco chegou. Por que você não mandou pelo Pix? Porque eu não precisei do Pix. Está entendendo? Porque eu não precisei do Pix. Uma outra coisa, também, o Banco do Brasil, ele está fazendo, ele está fazendo, aos poucos, uma gamificação do desenho das contas. isso está sendo geral, definindo até perfil de investimento. Então, o banco vai dizer para mim como que eu vou manipular os meus ativos e o WhatsApp, agora, muito cuidado, tem até uma função de transferência de dinheiro. Então, tenho muito cuidado com um... De repente, por exemplo, eu recebo constantemente mensagem de pessoas que não têm nada a ver comigo, nunca me conheceram pelo WhatsApp. Eu nem... A primeira coisa que eu faço, eu boto o botão direito do mouse quando eu estou no computador e apago aquela entrada, porque eu não sei quem é. Está certo? Por isso, coloquem, inclusive, nas suas contas, os nomes de vocês para que vocês possam ser reconhecidos pelo WhatsApp do outro, porque quando você não coloca, você é reconhecido pela conta. Então, aqui, a gente está falando do letramento informático de informação. Letramento em pesquisa permite o uso de motores de busca e o conhecimento de suas funcionalidades e limitações desse recurso. Permite obter resultados para que se deseje investigar de modo heurístico. E o que é heurístico? É a arte de resolver problemas. inclusive, toda heurística tem uma pedagogia própria. Viabilizando a verificação de credibilidade e a origem de dados e informações obtidas associadas a outros letramentos. Por exemplo, a primeira coisa que eu devo perguntar, antes de mais nada, o que queremos pesquisar, como vamos pesquisar, como organizar as informações. Bom, quando a gente vai no Google, em primeiro lugar, quando eu digito ali no Google, eu tenho um bot ou robô que é conhecido como spider ou motor de busca. Spider é aranha, não é? Então, o spider visita regularmente o site. O que uma aranha faz com as suas teias? Verifica constantemente as teias para ver se tem um alimento ali. tá? Então, o spider de busca, ele sai verificando os links conforme o pedido da busca que você fez através de palavras-chave. Tá? Então, ele segue os links num chat e daí ele já retorna fazendo uma lista de palavras-chave, de keywords e da localização dessas páginas, onde elas estão. no mundo. Opa! Daí, veja bem, ocorre a indexação. É criado um índice com base num sistema de classificação proprietária. O que é criar um índice? É você criar uma sequência do tipo A, B, C, D, E, F, tá? O, F, tá? E, D, C, B, A, tá? Ou de modo sequencial crescente ou decrescente. Tá? Então, a indexação vai fazer isso. E daí, no final, nós vamos ter o quê? Utilizando o motor de busca, digito a palavra-chave e as melhores semelhanças são apresentadas. E daí, a principal base de dados do motor de busca é atualizada. tá certo? Letramento em codificação implica na habilidade de criação de software que envolve a programação de computadores, bem como pode viabilizar o sequenciamento de ações midiáticas, como, por exemplo, o desenvolvimento de um evento como a execução de um vídeo ou de uma música, seja em termos microscópicos ou seja macroscopicamente, em termos dimensionais e até temporais, de tal modo que se possa permitir compreender uma espécie de deslocamento vetorial, tá? ou vários tipos de espaços vetorial. Neste processamento surgem aspectos relacionados à reflexão e à meta-reflexão, de tal modo que surge aqui a recriação do código conforme VINHAL et al. Tá? Eu recomendo que, para quem tem acesso ao Netflix, que assista no Explicando, assista numa série do Explicando, na segunda temporada, veja o código, tá? O decode, tá? Verifica porque vai explicar tudo sobre esse letramento, tá? Porque, geralmente, a gente pensa no código, geralmente, como essa estrutura que a gente está vendo aqui. tá? Vocês sabem que código é esse? Alguém conhece? Sem ser o Fredson, o Fredson, alguém conhece? Esse código aqui é o HTML. Esse daqui é o HTML5. tá? Inclusive, no HTML, tá? Quando você estiver numa página da internet, no seu notebook, aperte o botão direito do mouse e você vai ter acesso a visualizar o código como está aqui. Tá certo? Isso aqui é o código. Tá? Mas o código pode ser isso. tá? Isso aqui é um bloco para ensinar crianças conceitos de programação. A gente vai ver coisas como essa. Tá? Inclusive, a fonte aqui está nesse vídeo do YouTube. Tá certo? Letramento classificatório. se trata da habilidade de interpretar, criar o que, segundo Vinhard et al, pode ser dito como folksonomia. Folk de folclore, tá? Sonomia, que consistiriam em nuvens de tag ou hashtags, etiquetas, que nos levam a listas de recursos salvos e classificatórios na internet e intranets existentes, possíveis ou imagináveis. Tá? Quando a gente usa a hashtag, por exemplo, no Instagram, tá? Então, você está tendo acesso às redes que estão ligadas à internet quando você coloca as palavras no mundo todo. Então, por exemplo, eu coloco hashtag, tá? Eu coloco hashtag sala de aula. Daí, tudo sobre sala de aula vai vir para mim. Tá? Ou se eu boto o hashtag press room, que também é sala de aula, então vai vir tudo o que está na internet. Tá? Então, como que as pessoas conseguem fazer com que sua imagem seja passada para milhares de pessoas no mundo todo, naquele momento, através das hashtags? Tá? a lista de classificação, como ela funciona? Como na minha época era assim, um quadro negro? Tá? Num quadro negro, a gente coloca as palavras maiores, as que têm mais interesse para a gente, deixa a mensagem com maior destaque, tá? Então, o conteúdo, ela se define assim, na minha época era assim, o quadro negro com muito conteúdo e era de ficar bolado. Você ia olhar o que era maior, tá? Entre a variação de coisas que você tinha. Tá? isso tem a ver muito com o uso do quadro em cursos de matemática e física. Tá? Na Fátima Bernardes, no programa dela de manhã, todo dia vocês veem isso, né? Isso daqui é um infográfico, tá? em que mostra, por exemplo, os interesses em termos de conteúdo, é um questionário de interesses, aqui a resposta do questionário, tá? Sobre as disciplinas que mais interessam aos alunos, tá? Então, o que mais interessa a eles é a matemática, linguagem, física, filosofia, redação, gramática, então, temos uma lista aqui de classificação do maior interesse, tá? Naquele determinado momento. Como que se faz para construir isso? Você tem, por exemplo, no Infogrã, recursos como esse, gráficos, para poder você preparar um questionário para ser lançado ou no Facebook ou no Instagram ou em outras redes sociais. Mas, aí que está o problema. Lembram daqueles questionários que eram lançados na época das eleições propondo para você um recurso de troca? como você ficaria aos 60 anos? Como você ficaria assim? Tá? São questionários altamente elaborados que usam essas estruturas tá? Para coletar dados de vocês sem permissão. Isso foi utilizado no Brexit, foi utilizado na eleição do Trump e foi utilizada na eleição do Bolsonaro. Tá? Esses questionários eram passados como desafios. Tá? E aí acontecia o quê? Os gráficos eram montados pelas pessoas, esses gráficos por trás do processo, dando aqui resultados da importância das pessoas, tá? As disciplinas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Tá? E aqui já aproveito para apresentar um letramento que está ligado ao anterior. Seria o letramento em filtragem. Porque uma coisa é a gente classificar as coisas. outra coisa é a gente filtrar a mensagem que a gente quer. Tá? Então, mexer com essas ferramentas é fazer um tipo de filtragem de dados. Tá? E essa filtragem de dados ela utiliza gráficos, ela utiliza tabelas do Excel com fórmulas tá? Para coletar esses dados no questionário que nós preparamos para as pessoas. Então, no infogram, está aqui embaixo, o link, vocês podem ter acesso a esse site aqui e até fazer o preenchimento dele. Tá? letramento participativo envolve a possibilidade de contribuir para a inteligência coletiva em redes digitais. por exemplo, eu utilizo tá? a videoconferência para poder fazer reuniões de trabalho com os meus bolsistas e alunos. Tendo como possibilidade a ressignificação de conceitos e ideias diversas, segundo Vinal et al. Tá? Então, por exemplo, também posso utilizar esses recursos no letramento participativo. Tá? Que seria já uma forma democrática de utilizar isso. Tá? Tentando avisar para as pessoas, pedindo sempre para as pessoas autorização para que tenham acesso à minha pesquisa. letramento intercultural consiste na habilidade de interagir em diversos contextos culturais de forma interpretativa e plurissignificativa na compreensão de documentos e instrumentos e ferramentas, ou seja, em termos de artefatos culturais digitais, diversos segundo Vinal Etial. Tá? Nesse exemplo aqui, eu adoto a Wikipédia de novo. Aqui, por exemplo, são as línguas em que há mais de um milhão de verbetes dessas línguas. portugueses, o inglês, o chinês, o espanhol, o alemão, o francês, o polonês, o italiano, o coreano e o polonês. Então, o polonês. Tem mais de um milhão de verbetes. Mais de cem mil verbetes. Essa pequena lista aqui. Você vai ver línguas que não são tão faladas. depois, aqui é entre um milhão de pessoas e cem mil pessoas. Aqui, entre cem mil pessoas e dez mil pessoas. E aqui, abaixo de dez mil pessoas. Então, por aqui, eu posso ter uma interpretação das línguas que possuem mais poder. Qual é a língua que possui maior poder na rede social da Wikipedia? Inglês. E a segunda, depois do inglês? Depois do inglês, qual a segunda? Espanhol. Tá? E depois, francês. O português já teve melhor classificado. já teve melhor classificado. Então, por quê? Porque aqui o conceito é que as pessoas façam a Wikipedia. Então, as pessoas colocam seus interesses. E aqui, a gente vê as pessoas de línguas que não são tão faladas. está certo? Então, a gente vai ter que ser por aqui, a gente tem um mapa do acesso cultural à internet. Está certo? Inclusive, o projeto da Wikipedia é o único projeto que não depende de nenhum estado, mas sempre corre o risco de não ser utilizado amanhã. Pode ser que amanhã não tenhamos a Wikipedia. Porque a Wikipedia é pago pela coordenação desse projeto que é desenvolvido por uma coletividade que não quis ficar rica. porque, por exemplo, a Wikipedia se identificou na década dos anos 2000 que era mais eficiente que a enciclopédia baixa. Era mais precisa que a enciclopédia baixa. Apesar de serem várias pessoas do mundo fazendo essa rede. apesar de muitas vezes a gente ter ataques terroristas nessas redes. E o letramento remix é o último do dia. Consiste na habilidade de criar mixagens por meio de redes digitais e socioculturais. Implica na reestruturação e ressignificação ao estilo das bricolagens do faça-você-me. se trata de uma ressignificação significativa e criativa segundo Vinhal Etial. Aqui, por exemplo, é um menino construindo sua impressora 3D. A impressora 3D, se você for ver, é uma mixagem porque ela adapta equipamentos que já existem no nosso mundo. Esse menino está adaptando diversos equipamentos que já existem no nosso mundo. Assim como esse jovem aqui, ele está programando o seu próprio teclado musical, utilizando o código, utilizando um kit de robótica educacional, então, ele está criando o seu teclado. Isso pode ser usado em aula de robótica educacional. outra forma do letramento remix. A produção dos vídeos podem ser uma forma do letramento remix. Alguém já viu como é editado um vídeo desses? Tá? Então, gerenciar um canal no YouTube é um desafio. Mas, veja que as pessoas podem colocar o conteúdo que desejam. Então, tentem sempre verificar a origem dos canais. Tá? A origem, se citam fonte de dados, a maioria dos canais não citam fonte de dados e passam o conhecimento numa perspectiva muito do mercado para poder ganhar curtidas. E, dentro dessa perspectiva de ganhar curtidas, você pode fazer canais excelentes, mas que sejam problemáticos. Tá certo? certo? Então, por hoje é isso. Tá? Eu vou pedir para o Fredson. Professor Rogério? Pois não, perguntas? Vamos lá. Dade? É, só deve ser aquela pergunta. Professor, essa semana não vai ter atividade, né? No class? sim, sim. Essa semana vamos fazer, só vou pedir para vocês fazerem uma coisa para daqui duas semanas. Certo. Aí, na próxima aula é a nossa apresentação, né? Sim, a apresentação dos videoaumos. Eu queria saber. para daqui duas semanas, eu quero que vocês façam um texto de vocês sobre os letramentos que foram apresentados aqui. Os 16 letramentos. Tá? Um texto de vocês. Tá certo? Vocês interpretando os letramentos. Tá certo? Certo. E coloquem num quórum que o Fredson vai mandar. Nada impresso. tudo feito na web. Então, ele pode criar até um fórum para poder vocês colocarem esse texto. Tá? Mas só para daqui duas semanas. Tá bom? Professor, a... Diga, Sarah. Ah, desculpe. A Caritia. Não sei se a Sarah quer falar também. Ah, quer. Professor, é porque eu queria só saber se no caso, por exemplo, para mim, às vezes, o meu computador dá bug. Aí, é possível o Fredson ou então o senhor projetar o vídeo? Dá certo também? O vídeo vai... Eu vou passar para vocês pelo WhatsApp daqui a alguns dias. Acho que até sexta-feira já está online. Eu vou passar pelo... pelo WhatsApp. Tá bom? Diga, Sarah. Desculpa, professor. Levantei a mão sem querer. Ah, acontece. Acontece. Mais alguma questão, gente? Acredito que não, professor. Só agradecer e dizer que o seu filho é muito lindo e que o seu filho tem sorte, professor. Quem tem um pai tem muita sorte. Gente, obrigado pelo dia de hoje. Foi um dia cheio de emoções, muitas emoções, tá? Pessoal, beijão para vocês, uma ótima semana. Ah, quem está levantando a mão? Eu, a Melca. Pode falar, Melca. Só uma perguntinha que me deixou muito confusa. Esse negócio do vídeo aula, são dois vídeos, né? Um ensinando a fazer alguma coisa e o outro daquele programa que a moça que eu esqueci o nome explicou. É? Ah, Fredson, você pode explicar para a Melca? Posso sim, professor. Pessoal, assim, é o seguinte, nós temos dois fóruns em andamento, certo? E o segundo fórum abriu espaço para vocês a possibilidade de vocês apresentarem um slide, um gráfico ou um vídeo, tá certo? Não é necessariamente obrigado o vídeo no segundo fórum. Com relação à última atividade, que é a atividade que o professor quer que apresente, na aula 4, né? Que também se assemelham com a da aula 3, porque na aula, na atividade 3, fala da utilização de uma hipermídia, mas não é necessariamente obrigado vocês utilizarem um vídeo na atividade 3, tá bom? o vídeo, o vídeo, ele seria obrigatório na atividade 4, que é a que vocês irão apresentar na aula seguinte, na de terça-feira, tá bom? Porque como a Dani trabalhou produção de vídeo-aulas, então, a atividade 4 solicita de vocês a produção de uma pequena vídeo-aula, tá bom? mas a atividade anterior poderá ser um pequeno vídeo ou não, você poderá utilizar um slide, um gráfico, uma imagem, fica a critério de vocês, então, o vídeo, ele seria, digamos assim, obrigatório somente na atividade 4, tá ok? Eu acho que é isso, se alguém não tiver entendido, pode perguntar novamente, que a gente tenta esclarecer. E a atividade da aula de hoje, que o professor falou, que é uma produção sobre os letramentos, eu irei abrir lá o espaço no Classroom para vocês poderem fazer a postagem posteriormente, tá bom? Uma boa tarde a todos e obrigado pela participação de todos. Obrigada, Félix. Obrigada, professor. Bom dia. Pessoal, coloquem o nome de vocês e o número de matrícula, não se esqueçam disso, que daqui a pouco eu vou desligar a aula também. Um abraço, gente. Até a próxima semana.